Você já se deparou com algum varal solidário aí na sua cidade? Esse é um jeito simples de ajudar o próximo nesses dias mais frios que a gente está enfrentando. Em Arassatuba, uma empresa abraçou a ideia e para isso conta com a ajuda dos funcionários e também da população. Eles estão em vários lugares, nas praças, em frente ao comércio, nos semáforos. As pessoas em situação de rua passam muitas dificuldades, entre elas as noites cada vez mais frias, difíceis de aguentar. Tem umas pessoas que ajudam a gente, que trazem a coberta para a gente deitar e dormir. Olha para você ver, estou usando até camiseta de mulher porque não tem camiseta para me usar e tudo, mas é quentinha ela. Mas tem quem se preocupa com essa situação. Em Arassatuba é comum encontrar exemplos de solidariedade. O varal solidário é assim, de peça em peça, o amor ao próximo vai sendo construído. Esta empresa de tecnologia está fazendo a diferença na vida de várias pessoas. A ação consiste em um espaço em frente à empresa, onde as pessoas podem deixar roupas em bom estado para serem doadas para quem precisa. Nós queremos trazer e proporcionar para as pessoas, para as famílias mais carentes, as pessoas em situação de rua, uma cobertura, um agasalho, uma calça, para que possa aquecer eles nesse momento de frio e de inverno aqui de Arassatuba. A ação começou em 2022, quando foram arrecadadas mais de 300 peças. A missão da empresa é a responsabilidade social e ambiental. A relação de confiança é simples. Se precisar, pegue. Se não precisar, doe. Igor é analista de sistemas. Ele chega cedo para trabalhar. Nas mãos, roupas em ótimo estado, que vão direto para a caixa que abastece o varal. Eu acho muito importante a gente ter essa sensibilidade com a comunidade e todo mundo. A questão de ter roupas que não utilizamos em casa e, ao invés de jogar fora, sempre passar para frente. São roupas boas, que dá para utilizar e, nesse frio que está chegando, sempre vai ter essa questão do pessoal de rua que precisa. E não demorou muito e flagramos diversas pessoas olhando e levando para casa as roupas expostas para doação. Esta aqui olha várias e escolhe o que mais gostou. O projeto já beneficiou várias famílias e serve de exemplo para iniciativas parecidas em vários pontos da cidade. Uma atitude que emociona e é aprovada por muitos. É uma iniciativa que a gente ajuda o outro, pensa no próximo. Acho que todo mundo deveria tomar essa iniciativa. E outra, a gente sempre tem uma peça que a gente não usa em casa. Então é muito importante você estar doando, ajudando o próximo. Todo mundo tem que ter essa iniciativa. Pelo menos, em cada bairro, se tivesse uma pessoa, esse sentimento de amor era muito importante. E sabe o homem que entrevistamos no início da reportagem? Ele recebeu uma roupa nova, que vai ajudar a suportar as noites cada vez mais frias. Eu só tenho que agradecer as pessoas que gostam de ajudar, as pessoas que precisam. Porque eu preciso. Agora estou com roupa de homem. É, o mundo está precisando cada vez mais de empatia. E a gente fica na torcida para que mais empresas sigam esse exemplo também. E se você sentiu aí no coração que precisa ajudar, vamos fazer o seguinte. O varal solidário em Aracatuba está na Avenida Valdir Felizola de Moraes, número 1351, no Jardim Paulista. Então dá um pulinho lá e faça a sua doação. Então dá um pulinho lá.